E aí E aí Coenta Venérica Não, não é isso? Quando tu tá muito imersivo no jogo, Gê, como é que é? Quando fica imersivo Ooooooooh Ooooooooh Zé, tá ooooh Ai, caralho, não tava nem pronto, pô Cara, tava suando meu nariz Eu tava comendo bibis aqui, olhando pro lado Comendo bibas? opinião polêmica sua e eu vou reagir aqui. Eu acho que o lugar de mulher é no planalto, é nas ruas... Que é isso misógeno? Cara, que que é isso? Que é isso? Minhas redações eram 100 nas ideias, mas zero no português. Cara, 100 nas ideias? 100 é uma nota ruim, não é? É mil o máximo? Era 100 nas ideias, então o cara tirava tipo no final uns 60 só. O cara zero no português. Que é isso, meu filho? Carma. Reparem que o saco tá começando a ficar sem saco, puto já, cansado. Assim, esse é o penúltimo vídeo do dia. Eu conheço um cara que tem saco até demais. Não acho, acho horrível andar pelado. Pior que eu não gosto também. Acho péssimo. Mas o ruim de andar pelado é pelo fato de você tá pelado ou pelo fato de alguém te ver pelado? Cara, eu me sinto meio... Primeiro que é desconfortável mesmo. É tipo, tu sentar tua bunda em algum canto é muito... É, exatamente. Tu sente que tu tá sujando as coisas. Sim. Ainda mais... E fica grudado também. Ainda mais que eu ando cagado. Onde eu sinto eu me cago. Caralho. Do palhaço bobinho? Sim. O que é um filme BR e tal? Sim, bingo. Eu nunca vi, não. Odeio filme brasileiro, tá maluco. Tu lembra o episódio de todo mundo odeio Cris sobre hipotético? Pior que eu não lembro desse episódio. Eu lembro que o pai dele é atropelado por um caminhão, explode em um monte de pedaço. É. Sai um monte de perna. É. Eu lembro de ir chorando pro meu quarto, assim. E jogar Assassin's Creed e ficar chorando. Você apareceu no balanço geral depois? Mantei minha família e fui jogar Assassin's Creed. Ficou com os meus traumáticos. Ih, a gente não fez especial de mil vídeos, cara. Não fizemos. Vou cortar meu pulso. Certeza que não. Mas assim, se vocês verem algum erro que depois deixa de existir, aí foi o Jean. Adoram ficar chamado burro de... É, é isso aí. É isso aí, galera. O Jean não é burro. Ele nunca falou nada de errado. Na BGS de 2016, eu cumprimentei ele na mãozinha dele e nunca mais eu levei minha mão, cara. E eu saí falando pra todo mundo. Nossa, ele tem mães muito macias. Quer reescrever essa frase aí? Ele tem mães... De mãos, né? Caralho, ele veio aqui mesmo. Eu já tinha tentado subir aqui. Ele tem mães... Ele tem mães... Ele tem mães... De mãos, né? Ele tem mães muito macias, cara. É de mãos. Ah, chuva é sinal de felicidade. Que isso? Do nada o cara meteu... Que isso? O cara meteu o papo de nazista. Que foi isso, Nathander? Eles estão em Blumenau... Tudo que eu falo é ironia, rapaziada, pelo amor de Deus. Quem seria a tua única namorada? Caralho, só piora, cara. Já é tipo o musculoso do... Apenas um show, mano. Ele ia responder essa pergunta com... A MINHA MÃE! Eu não vi graça nisso aí, né? Depende do tamanho da piroca. É pequenininho e xaria. Ah, tua piroca gostaria de dar bom de te mamar? Que isso, vô? Não, muito... Cara, eu ia reclamar aqui com os... Os participantes do BBB. Olha, o Because I'm Happy. Because I'm Happy. Qual é o nome deles? O Robbie Williams. Pharrell Williams. É o Pharrell Williams. Bom, eu não tenho nada pra dizer que você era de bom, mas eu vou dizer que ele não tava tão happy assim, cara. Infelizmente. É o Because I'm Happy e o Drake. Essa é a música do... Nossa, ele tá com a roupinha do Because I'm Drake. Não, porque eu... Porque eu sou Drake. Não, eu não mato meu capitão não, cara. Eu só dei facada em um capitão mesmo. Tu matou o Tupac? Tu... tu fez muita coisa nessa vida aí. Não, não, não volta com essa, cara. Eu acho que o tamanho das bolas de Avenerdi reflete o tamanho da maldade dele. Não, caralho, eu só queria pegar a Cuba de Drake. Caramba, que cara mau. Não, a Bíblia não é o Malaque da Bíblia. Ah, qual é, cara? É um mosaico. Bíblia... não, Bíblia Fezes não, pô. Bíblia PDF? Deus, por que você fez Fezes ser tão fedida, mas tão gostosa? Cara, é... você tem que ter olhos na nuca e tem que pegar cover em todos os cantos. Que isso, cara? Que isso, chamou de gatinho. Que isso? É, então, quem faz... é porque o outro é gatinho, hein? Ai, ele é gay. Não, vai dar bom agora. Vocês acham que vocês vão lembrar do Monarca daqui a 30 anos? Eu acho que ele vai estar nas meias. Ah, cara, eu acho que vamos sim, porque esse cara aí vai virar presidente do universo. Caralho! Universo! Tu acha que o universo todo vai se unificar e vai ter um cara que vai controlar a lenda inteira? E vai dizer... Brasil tá nascado! Brasil tá nascado! Assim... Qual que é o jogo que você mais quer jogar na vida? Não jogando foda-se? Sim. Nenhum. Hum... Rambo. Rambo? Animadores é o foda-se. Por que tu é sub no site Rambo, principalmente no canal Monarque? Talks. Tem que ir pelo ouvido, meu. Ah, o cara não treinou os ouvidos. Parabócoa! Parabão! Parabócoa! Parabão! Parabão no cacetinho. Parabão no cacetinho! Parabão no cacetinho! Nem consegue ouvir o game, meu! O guri nem consegue ouvir o game, meu. Parabão! Parabão é de toda a bunda. Tu tá assumindo que o BRK é St-Edu, e ia querer ver a série em que ele apareceu e esperar 14 episódios? Eu acho, eu acho! Ele tem um jeitinho metódico Mete, mede, né? Ele me mete Vestido de médico Ah, que merda, hein? Porém O que teve parte na sua infância? Breaking Bad Que isso? Ah, bom, pode crer Caralho, tem maior cara De quem não tem família, mano Caralho É bonzão não ter família, mano Que isso, cara? Tá só piorando o negócio Tem mãe Isso que já conta, né, cara? Tem crime também que eu sei Tem tio O que você falou esses dois anos em sequência? O que você falou esses dois anos em sequência? Como se fossem diferentes Já era, cara Agora vai ser o contrário de fake news Tudo vai ser fake news Porque a gente nunca vai saber o que é fake news Mano, na hora que ficar É indistinguível Tu te mata? Jura? Eu acabo com a minha vida Eu acabo com a minha vida Eu vou começar a trabalhar aí Pra mim, pra mim Aí, Jão, fala a primeira palavra que vier na tua mente Dix Falando em mendigo, aquele mendigo doidão lá O que aconteceu com ele? Qual? Qual? Que meteu ali Meu pai? Ah, o que pegou a mulher lá que tava louca? Sim Meu pai? 100 mil pro já ser um convidado do podcast Monarch Talks Eu iria, mas eu ia falar que eu só vou Monarch se não for revistado Que isso, velho? É sempre esse papo O cara sempre manda a brava Mano, eu nem vou retirar o que eu disse O cara podia só ter ficado calado Ele queria reiterar Na moral, esse é horny Me lembra muito Ué, horny Uma rádio assim, tá ligado? Tipo Ah, vamos fazer trote Ah, você tá de calcinha hoje? Cara, esse rádio que tu ouve é estranho pra caralho Eu nunca ouvi esse rádio aí, não Faz o L Faz o L O, cara, o Drake Gordão é genial, cara Porque é uma skin dele inflada E as vozes dele ficam tudo com o tom assim Uou, 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 tá ligado? Caralho, é feio Mas deve ser Eu acho que... Eita, caralho Cara, isso daí é... É a Nauri Dog, hein? Culpa é a Nauri Dog Eu sou totalmente contra isso Eu acho muito foda isso Que é tipo ele gordão E a voz dele fica grossa Eu achei que o cara faz a volta ali no meio do assunto E ainda no meio do chão No meio do... Foi, eu acho muito ruim isso Vocês tão revelando minha tática? Não, mas aí, Vitor Não é verdade que você faz suco na privada, cara? Cara, não posso confirmar Nem discordar Nem negar O que? Quatro? Cara, foi um milhão aí Gravou oito ontem Oito? Aham Holy fuck the shit Será que a gente consegue recuperar nossa frente um dia? Ele disse, ele disse Ah, você viu? Ah, eu tô fodão, irmão Tô fodão Será que a gente recupera a frente? Eu duvido, eu dou Ele disse, ele disse Ele disse, duvido, eu dou Só as frases clássicas Duvido, eu dou Posto Ô, o que que é... Ô, o que que é um cara... Posto até meu burrinho O que que é um cara Quando ele, tipo, se veste de outro cara Pra ficar muito parecido Gostoso Tipo assim, um cara que imita o Faustão O que que ele é? É um Sozer O que que tu tá achando O que que tu acha desse... Dessa... Como é o nome? Como é? Ambientação Ambientação Cara, que ambientação foda Caramba, ok Outras frases do Jean Jean, quando tu come tua Que? Marmita? Mais uma vez Caguei nas calças Foda-se A gente tava de boassa Conversando Bem de boa Eu, o Saico, o Jean Aqui em Cal Se divertindo e tal E o Jean tava trabalhando No negócio Tava streamando a tela dele, né Aí daqui a pouco Do nada A gente tá rindo muito De algo que foi dito A gente tá Ai, que legal E o Jean, porra, mano É muito verdade Deu alt-tab Foi no Google Escreveu pênis Do nada Eu só senti uma fisgada Eu olhei pra baixo E tava a tesoura cravada Assim na pele Do saco Tu olhou pra baixo No saco Ah, meu Caralho Tava assistindo Uma série Enquanto Cara, foi horrível Cara Caralho Ele com a tesoura No saco Olhando pro outro canto Assim Olhando pra TV Tão chocando Joe Cowboy Joe Marston Ai, meu Deus Caralho Eu quero dar o cu Eu quero dar o cu Caralho De onde tá vindo De onde tá vindo esse som É verdade O Saiko mandou uma foto Segurando uma arma Falando pro Joe Se apresentar hoje Mano Isso daí me deu medo Hein Cara Eu só falei pro Saiko Tá menstruada Mano O Saiko mandou uma foto De Glock Falando que vai me furar Mano O pior é que é verdade Você deve colocar a foto No vídeo aqui Eu só falei Brinca muito aí Rapaz Olha isso Põe aí Põe aí Vai me caroçar Será que pode colocar Essa foto Não, não vou pôr não O pior é que Como não tem ponta laranja Que isso Dá o contexto Cara O contexto Foi exatamente isso O pior é que o contexto Foi esse Mas a foto Não tem a ponta Eu só Não botei a ponta Aí que tá A foto Não tem a ponta Esse é o problema O BRK Sedu armamentista Cara Se ele tivesse aqui Pessoalmente A gente poderia tirar isso ali Bora ver Ô BRK Sedu Comenta aí Se tu é armamentista Então é armamentista Nossa Tomara que ele não veja isso A gente chamando O BRK Sedu De armamentista Aquele cara lá Que andava com uma múmia De milhares de anos Na coisinha do iFood dele Falava que era namorada E era um Ah mano Cara Esse cara Será que Será que Ele sentava piroca Na múmia Com certeza Absoluta Tu não faria isso Ele tá vivo Hoje em dia Não sei Porra Não fico pesquisando Sobre ele Eu não sigo ele No Twitter É o teste Ele tem que ter feito O teste Para os outros Seguirem O certo Como assim Qual é o certo Tu vai mandar papo De necrófilo De novo Na moral Simplesmente Esqueci que eu ia pesquisar E tô preocupado Agora Foda Eu sei que não era interessante Ah mas eu sempre tirava tipo 999 É filho Vai tirando Vai tirando Eu só perdi a um ponto Porque meu português Era Não dava pra entender nada Caralho Eu tentava adivinhar O que era o resto Nada E tu ainda tirava 999 Acho que tinha algum erro Eu acho que as ideias estão boas Aqui Não dá pra entender Mas Eu me passo uma vibe De ideias fodas Pô cala aí Esse cara que fez o wing eleven Esse cara que fez o combaté Cara Isso é doido Existe um anime Sobre o 11 de setembro O que tá falando O wing eleven É É um jogo Mano Que? Não é sobre o 9 eleven Cara Tá falando do Inizuma É Tá falando Do super 11 Ele tá falando do super 11 Super 11 O super 11 Que o Jean quer Cara Isso daí na tua arma É uma Isso aí na tua mão É uma mão Isso aí na tua arma É uma mão Quase que ele soltou Dois gigantes de picadura No mundo Eu jamais desrespeitaria Assim o meu líder religioso Eu não sei se é maneiro Tu falar com o David Jones Eu tenho um líder religioso Será que não sei? Se minha religião for os games Se minha religião for os games O David Jones é meu papa Beleza Então Seguindo aí Na conversa Não Mas o ponto que eu queria falar É a parada do David Jones ser meu papa Por que ele é meu namorado Por que ele é meu namorado? Por que ele é meu namorado? Por que ele é meu namorado? Por que ele é meu papai? Procura véia levando pirocada Cara, mano Você tem um Ó O seu se recomendado já tá estragado Então pesquisa aí Eu não tenho estragado Véia do periquito Dá tempo de eu fugir ainda É porque eu empurro Empurra e puxa a bosta Empurra e puxa a bosta Que isso, Gil Até o melhorzinho deles, hein O Johnny Depp Ele foi Foi descoberto na Foi descoberto no filme lá do Fred, né Como é que eu nomeo Essa porra sempre esquecer Nightmare on the street Não Ah, tá Nossa, verdade Caralho Caralho Que absurdo, pô O que que significa um Kid Boy Shechel? Não faço ideia Mas eu queria muito que o nome do G fosse Kid Boy Shechel Acho que eu vou começar a chamar ele assim Até que geral pare de chamar ele Cara, me chama de Kid Boy Xereca, velho O que que é esses cabezinhos? Eu preferia te chamar Kid Boy Xereca Com certeza, cara Coisinha, cara Não vi, eu tava vendo filme pornô aqui Mano, o cara saiu voando com a granada Ninguém falou nada Porque eu não tava vendo filme pornô Eu tava olhando E o Victor escrevendo e-mail O Victor agora só escreve e-mail Meu e-mail era dar um cu pra mim Um negócio É isso que eu tô escrevendo no e-mail Mas por que que tu escreve tanto e-mail? Que porra é essa? Mano Não, tipo, será que depois do 10 Eu vou precisar jogar no foda Você acaba a magia assim? Porque tipo, da primeira vez que tu vê Deve ser engraçado Meio chocante assim A graça meio chocante Depois metade da graça ser chocante Deve acabar Eu não acho que a gente tem graça alguma não, mano Ah, então beleza Mas eu não tenho nada pra acabar, então Esse box só sabe fazer um jogo Battletoads e Halo Caralho Um jogo Ele tá fazendo um jogo Battletoads e Halo Sita 2 Mas tipo, eu acho que o maior problema De tu ficar sem calça É alguma coisa entrar no seu furex, mano Caralho, teu cu é aberto Tão assim Cara, eu tô vendo que a gente pensa Coisas bem diferentes aqui nesse canal, hein Tu sei, tá na cadeira Mano, com certeza vai vir uma formiga ali Passear, cara Vai vir um mosquito Maribondo Maribondo Vai ficar o seu esfíncter Tu dorme pelado, Gio? É... Tá com o cobertor em cima É considerado pelado? Bruh Eu tô dentro da minha casa Minha casa cobrindo meu teto É considerado pelado? Não, mas eu não durmo pelado, cara Porque já rolou coisas Já rolou coisas, cara Se eu falo que o maribondo pode morder seu esfíncter É porque eu já tive experiência Mordei Seu maribondo vai morder Arranca uma dentada do esfíncter Sai voando com um pedaço de cu na boca Caralho, o cara tem o maior cu do mundo, mano Pessoal, eu não vou falar nesse episódio Mas depois me lembra de falar sobre o Joker Vocês vão saber o que falar Só isso Eu vou mostrar no segundo lado Eu vou mostrar pra vocês Como é que é? Daqui a pouco vocês vão ver o Joker Eu tô falando da escola e tu quer falar do Joker? TJ? Não sabe, não fala hoje Ah, não sabe, não fala Se for falar bosta, fica quieto, tá ligado? É Olha eu lá Fui tentar te ajudar na Resident Evil 4 Errei umas duas coisas E a rapaziada falou que eu sou o David Jones Virei mudo Então acho que é melhor tu ficar quietinho Antes que tu vira o David 2 David 2 Cara, se eu virar o David Jones 2 Eu... Isso é louco Eu dou graças a Deus, tá ligado? Eu vou... Eu pensei que tu ia falar Eu vou assim... É, tu ia ter bastante grana, né? Eu pensei que tu ia falar isso Eu acho... Vou matar uma criança O que é isso? O que é isso? O canudo de papel é uma bosta Mas infelizmente eu... Cara, se o canudo não tem saquinho... Se o canudo não tem saquinho, eu não quero chupar Acabou Mais um jogo chapo Top 10 frases do Jean sobre todos os games que tem É, não Eu tô parafaseando o meu líder religioso, o David Jones Que é meu pequeno, Harrison Ford O David Jones é Jill O que? 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 A supergirl é a equivalente feminina do super-homem? Não É do super-boy O pior é que é mesmo, eu acho Clark Kent Quem é o super-boy? Não, tem o... Eu quero só ver a super-play-boy Excademy Moments Você está dizendo que uma mulher só serviria para aparecer no super-play-boy dela, é isso? Que isso, cara? A gente está falando de heroína, foto, se tu fala que quer ver só a super-play-boy Eu prefiro beber só Por que o copo inteiro não é de papel? Não é tudo papel Se vem a porra do milkshake com canudo de papel, eu tomo milkshake na boca, mano Na... 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 Ele quer milk e direto na boca Ué? Direto no cheiro Tu pega de milk e direto da fonte todo dia, de manhã cedo Tu fala isso É Que? Tu acabou de falar aí, cara Quero dar fonte Ah... Caralho, cara Isso daí é fanfic da mente de vocês Olha a boca, Norman Bates Tô brincando, desculpa Desculpa Tô brincando Já era Caralho, eu não posso levar um tiro, irmão Cara, essa parte eu sofri, mano Eu lembro de... Meses De morder o estofamento, assim Do sofá Jogou com o Antrelange, deu logo um dentadão no sofá O cara parece muito uma coisa que eu já falei Eu vou comer de estofamento Tá sentado no sofá agora, cara? Espero que não Eu quando chegava nessa parte, ia pro sofá com garfo e faca Com a gloca Eu tô ali de raiva, mas... Cara, dá muito... Já era de... Já era totalmente por... Por querer mesmo O cara já ia pensando nisso Faz parte, mano Antes de jogar O cara já levava um garfo para o faca com pratinho Faz parte da experiência gamer De chupar o cu um do outro Dourado Dourado Eu quero chuva dourada Eu quero chuva dourada Eu quero chuva dourada Que isso, né? Entendei Ó, cara, eu vou fazer um teste, tá? Eu vou abrir meu YouTube, minha home agora E vamos descobrir agora se isso me fudeu Ah, com certeza É Primeiro vídeo é um vídeo sobre o foda-se Tron A música do Raposito Tá tudo bem até agora Tá tudo bem até agora Ah, não A música do Raposito Baby, eu sou o Biba, sou a música do Raposito Lá tava eu na sala de aula lendo bíblia Não, não Tava eu na sala de aula Chegou um cara distribuindo bíblias E por isso não Eu vou parar a aula pra deixar esse cara distribuir bíblia Mano, o cara chegou em mim e eu mandei Não Com licença, estou aprendendo sobre ciências O cara está vendo um filme Ta vendo um filme, que por essa? Não Não O cara está vendo pornô em cáo, cara Os mil da gravaturas Não, 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 que isso Que isso pornô nota mil Caralho, que jogo maldito Pornô nota mil Pornô nota mil Pornô nota mil Ô, você já parou pra pensar que se Se ninguém tivesse nenhum interesse mesmo em incesto, não existiria toda a indústria dos negócios de Step Bro e coisa assim? Porque quer dizer que a gente tem milhões de pessoas por aí. Por que você sempre procura incestos? Por quê? Por que você sempre procura incestos? Por que você sempre procura incestos? Aí que tá, eu acho que não é a indústria. Eu acho que a indústria fez uma ou duas vezes. E aí, por alguma razão, deu muito certo. E aí, isso virou tipo uma coisa comum. Tu se acha público alto? Do incesto? De conteúdo incestoso. Cara, eu nunca fui alvo de incesto, cara. Nenhum. Não, mas na moral é meio estranho isso quando tu para pra pensar. É estranho pra caralho. Por isso que eu só vejo o hentai. Por isso que eu só vejo o hentai. Eu tinha que falar uma coisa impossível. Por isso que eu nunca vejo essas coisas. Quanto você tem que falar uma coisa impossível? Mas é pior que os headshots é gostoso de dar. É gostoso de dar nesse jogo. Que que é isso? O quê? Os headshots é gostoso de dar nesse jogo. Cara, por que que sempre que tu fala a última frase fica estranho, cara? É só uma review. Não. Tá, mas tenta falar tudo junto. O headshot é gostoso de dar. O headshot é gostoso de dar. Olha, cara. Cara. Do nada entra uma vozinha que parece que tu tá ficando meio vícora. É porque eu tô entrando meio que no personagem pra fazer a review do game, né? Quando tu vai fazer as gemas review lá, tu entra meio que no personagem pra falar mais animado. Tá, mas daí então começa já a frase falando. Vou falar mais animado. O que que era a mesma frase com isso? Os personagens, os headshots é gostoso de dar. Tá, vou falar mais animado tudo. Daí a gente começa. Os headshots são gostosos de dar. Olha aí de novo, cara. Mano, não. Tá prolongando depois. Do nada começa a prolongar, mano. Eu vejo muito GNT. Eu só tô repetindo a mesma coisa toda vez. Normalmente vocês estão me trollando. Exatamente. Tu tá repetindo a mesma coisa. Cara, eu vejo muita review de games e ninguém fala assim não, mano. Tá. Os headshots é gostoso de dar. Não, porra, cara. Por quê? Ó, mantém a mesma energia do início ali, das duas primeiras palavras. Mas eu mantei a mesma energia. Eu acho que você mudou um pouco a entonação no final. Os headshots é gostoso de dar nesse jogo. Cara, não é possível isso, cara. Eu quero dar. Cara, é só tu focar e falar. Os headshots é gostoso de dar. Ah, tu falou meio estranho aí, ó. Eu senti uma diferença, mas a minha não teve essa diferença aí. Calma aí, não. Calma aí. Os headshots é gostoso. Que isso, cara? Os headshots é gostoso. Que isso, cara? O cara tá mudando a entonação no meio e eu não fiz isso. Ele tá foçando aí, fingindo que eu falei isso. Não, se os dois fizeram isso, cara. Não, ele fez mesmo. Que porra é essa? Ele fez. Eu não fiz, não. Esse cara não consegue falar uma review de game sem dar pinta, cara. É só falar normal. Pois falou. Os headshots... Os headshots é gostoso de dar. Olha aí, cara. Mano, tá vocês dois. Que porra é essa? Não, mas eu perguntei o que o David Jones grita quando ele pega a Blade of K. E os lábios lábios ou flolimpos mesmo, né? Beijo na minha boca, cachorro! Beijo na minha boca, cross! Beijo na minha boca, cross! Os bastidores do Flow Games. Kung Fu Panda com o Sarko saiu 3 de junho no canal. Então ainda não deu um ano de canal. Quer dizer, quando tiver saindo, essa merda vai ter dado na internet. Deve estar dando. Cara, você tá no cenário do Dark Souls 1, cara. Sem Charter de 1, mano. Esse aqui parece... É, é. WTF? O que que tu... Esse é o do Scooby, tem que acabar com o... É isso mesmo, cara. Pra onde que eu tô indo, velho? Eu andei pro mesmo canto 3, gente. Falsicha! Ida! Peraí. Tem um negócio aqui, ó. Hã? Hã? Salsicha? Hã? 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 Que ririnho? Sério, Scooby do Leopo? Que porra? Que porra é essa? Ih, cara. Hã? 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 Não, é... Doença... Venérica. Ele pensou! Não, não é isso. Quando tu tá muito imerso num jogo, Hum Garros, como é que é? Como é que eu fico assim? Quando eu fico imersivo? gostaram gostei não tá quase hoje aqui que tu diria que é um dos pontos altos do seu madruga o que seu madruga ensinou ensinou a todos nós que bater em crianças você sabia de uma coisa eu sou igual jesus cara eu consigo transformar água em oi meu Deus ele disse a clássica oi isso não teve graça mano aí tira o que tu disse caralho ô é você me empurraria numa avenida movimentada tá claro ou pois deixa uma dúvida né vai faz alguma coisa engraçada aí gente eu não sei o que é isso não cara fala alguma coisa engraçada que isso você ouviu o som de descarga não parabéns foi engraçado ah não meu cu não tem tanto mato assim não que isso aqui no chão só se esse mato for pentelhos né que aí tá lotado né tá falando que no teu cu tem pentelhos é de outros homens qual é ah tá ah tá aí tudo bem não vai dar bom nossa tem uma parte que você vai se cagar tenho certeza aparece na tela cague nas calças agora será que eu vou me cagar na moral assim eu acho que vai se vai será que tipo se cagar tem uma parte que você vai se cagar é essa parece que cague para passar e mande foto no e-mail da na hora de dar uma parte de desligar golaxante mano ô isso seria muito maneiro tu tem que se cagar e mandar uma foto pro e-mail dos cara eu vou fazer um game assim mano que eu vou fazer eu já tenho lá eu vou só dar um ativo secreto agora aí ninguém vai saber o que que é para fazer alguém vai um dia tem que me mandar tá ligado uma foto no e-mail aí geral que jogou que quer platinar super chicken jump e mando manda foto do o cagado pro vitor não quero foto galera mandem foto dos seus cuis o jean ele é um cara o jean é uma pessoa pessoa merda o cara falou que eu sou uma pessoa puta mano tu acha que velho não fica de pica dura veio o novo filme de indiana jones que quem é que é um filme de pica dura tu tá falando que você não tem um assunto tu falou por um segundo que indiana jones ficou de pica dura no novo filme quando você vai entrar um milhão de aranhas na sua boca sabia então você acha que não vai entrar gala para né e nessa tua calvície aí que já tá estacionando 900 mosquitos de onde veio isso que eu sou falou que minha cabeça é estacionamento de mosquito ou eu queria a bunda para alguém aqui que merda exato é tipo o cara alto que tem pausão não é assim que funciona o vitor sendo alto é então infelizmente eu sei bem que não é assim que funciona é qual que é a sua altura se fosse assim nordestino e não tinha um pinto se fosse assim nordestino tinha um pinto que isso o cara tá falando que todo nordestino é baixo não só 99% e eu conseguiria sair no topo com qualquer um eu acho que nordestinos assemble eu acho que aí você junta todo nordeste forma um cara de dois metros e meio e isso cara 30 para um 30 para um 30 para um é um cara normal verdade tem que pegar os caro lado matou eu tô chamando aqui uma facção para ir atrás de tudo rapaziada quando eu falei normal que dizer de estatura mediana não tô falando que os nordestinos são normais eu vou me matar eu acho que é nordestino tem um pinto muito saciável cara que que é a porra do ponto que tu acha isso que tu acha isso saciável é a palavra que tu queria quer dizer que vai saciar o pinto não que me sacia não mas aí seria saciável tu tá querendo dizer que eu adoro o life is strange só não o true colors sério gente mas é difícil de gostar dele é ótimo foi um dos piores presentes do brasil nossa nossa quer jogar um clock tower 2 para te provar fodão essa vontade eu joguei mano eu só vi incesto então você tem essa sede de incesto sai peraí não não tá falando de clock tower aqui e tu e tu é namoradinha do alanzoca para saber isso tá maluco ele não deixou da ficante do alanzoca alanzoca é foda mesmo tu vai vir aqui a gente vai fazer uma competição eu contratou quem lê coreano mais rápido verdade e o nome da competição vai ser compedição só para o alanzoca ele é ele mano eu tenho tanto primo que esse meu primo é mais ele é primo de segundo grau só que ele é mais velho que eu eu não entendo não como é que funciona minha tia voa dele é sei lá mano você pega todos esses é por isso que eu acho que quando pega nem tem muita diferença que merda insisto rola sol você pega todos esses na família do dia eu não vi a vírgula que eu tô falando 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 que monarque talc sim literalmente a gente tá bom eu tô vendo aqui como é que tá a plataforma Rumble para ver se eu participo ou não né olha tem um monte de cara de direita bizarro aqui eu acho que eu vou ter que participar mano Pintos the game Ah tá eu sei é o genital joelstein é genital dicks entra no cu das bolas cara que ele explicou realmente o que é sentido porque as bolas é um cu mano é a nossa vagina caralho cara as bolas e a nossa vagina o comecinho da goiaba só o comecinho da goiaba mas será que essa velha ninfomania cara olha eu acho que pelo pelo sotaque jeito ela é daqui pode ser a mãe do saico não 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 vai não vai não vai ficar legal que eles chamam piá e o que que pia pinto mano e cacete mano mini pau ele me dá um minipau não mas eles chegam realmente me dá um minipau aí cara mano é pouco manteiga lá é cacetinho melecado mano o cara pede três quilos de pão e vai comprar não se passar nesse episódio meu burro é meu sim sim esse episódio teu burro é meu e se tu não passar meu burro é meu e se você vai passar ou não vai eu não entendi a aposta que eu fiz se eu não passar teu burro é meu é basicamente isso mas o indiana jones é menos maldito que o nathan drake porra essa porra vai ficar na merda é pior cara o nathan drake ele mata um monte de gente e faz piadas sobre isso o indiano jones mata só uns nazi ali de vez quando de vez em quando os indígenas é isso o nathan drake olha uma máquina de matar a máquina de matar a gente não pode ver não qual era as palavras o cara falando que eu tenho hoje eu não sou espontâneo morre que isso que isso que isso eu tomei só uma caralho eu tomei de doce de longe mano me dê babai me tyres me deu uma game playing boa eu vou chorar não sei se é muito normal tu ficar falandoogra a boca puta que isso cara fala contigo mesmo que isso a minha mina está fudido que é que isso foi uma lacração falou tipo vou te mostrar a minha namorada vai te bater não é porque eu falei que eu dei méxico suzana von estou aqui é um pouco mais assim que o time das pessoas mano mas a tentativa vai acabar o vídeo fazia da tudo isso é brincadeira ironira não mas o futuro do monarque ou é ele virar tipo um monarca mesmo assim poderoso ou é ele ser preso de prisão perpétua vocês acham assim vou trazer um outro comentário vai acontecer uma das duas coisas que saico vem de psycho não vem do anime eu acharia bem mais foda se viésse de psicopata mas é meio que eu acho que é um tipo combinou né combinou foi uma coisa da vida mesmo que tu acha que eu perdi a cara eu tô quieto aqui eu acho que eu acho que os dois é a mesma coisa eu acho que os dois é a mesma coisa ah não que isso eu não tô falando do gottmolde eu tô falando do gottmolde tu gostou mesmo um tanto dos dois espero que seja pouco então que tu gosta do david do jeito que ela só não mete na língua do periquito é periquito no periquito dela um tpszinho eu sempre gosto sempre tô hã? ah que isso? ah tava sempre confunda com rts mano não 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 real time strategy cara, para de falar de facção aqui mano não, o gaveta já falou aí que é real ele falou que é real ou fake, eu não sei ainda ele falou que era fake, aí ele fez um vídeo novo explicando rapaziada enfei o meu cu na minha boca e levei troquei a boca pelo cu e soltei um monte de merda para vocês rapaziada, agora eu vou tirar as bolas do jovem nerd da minha boca e vou falar ele iniciou assim mano, isso aí sem contexto parece que ele é mó mamar ovo do jovem nerd não, eu tava falando sobre o saco enorme do jovem nerd não gostei ah tá, qual que é o nome desse cara? Mr. Kuduro? rei do Kuduro andando hummm 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 mano que jogo mau adiante hummm a sociedade está... é... abalada pelo ódio hummm que continua no coração da mãe Não tem nada mais perfeito do que o formato roliço. Sabe que roliço não significa forma de rola, né? Não? Poxa, eu estudei geografia. Estudei geografia, cara. Deixa essa porta aí, deixa ela aí e faz o parkour danado. É, vou fazer o parque aqui. O parque? É mesmo, né? E eu que tive que avisar pro Jean que era só um cara que comentava essa mesma coisa, não eram várias pessoas que ficavam chamando ele de foto em todos os vídeos. Cara, um monte de comentários dos nossos vídeos é você é o Jean, fodão. Você é o Jean. Jean, você é o Jean, sabia? Cara, você acha que alguém assiste How I Met Your Mother? Cara, I love How I Met Your Mother. Como que eu meti na sua mãe? Cara, é a série do Victor, mano. É por isso que o Victor vê essa série. Essa série não é minha, eu saio que ele tá jogando, você imbecil. Pior que eu amava How I Met Your Mother, mas ela não é minha não, mano. Tá dizendo que o Lula é o demônio? Não. Lula é o Messias que veio na terra pra salvar a todos. Mano, o que que é um palhaço contando stand-up? Um cara gozado. Ah! Que legal. Não acho que precisava... Eu não entendi, eu não sou português. Tossia, fodeu. Ó, tive um Relaxo Gamer aqui. Ah, eu não tenho granada, eu acho. Ah, qual é o teu Relaxo Gamer? Acabei de ter, acabei de ter já. Acaba o filme. É. O Valdemort. Ele nem levanta a varinha, cara, porque ele já alcança um nível de poder. É, eu não sabia desse lado cristão que tinha o Harry Potter. Como assim? Esse lado cristão, é. Mas a Bíblia foi baseada, ué. Foi baseada no Harry Potter? É. Tá, assim ó. Ah, então é por isso. Em que nível... Assim, que nível eu perguntar isso é um sacrilégio, cara. O que o cara não permite? Eu quero clicar. O atarismo. O pior é que você existe mesmo. Não. Que isso, filho da... Tarismo. Tarismo? Tô... Não vai ficar certo, cara. É que é tarado em velho. Isso é um tarismo. Caralho, morre satanás. Olha o que tu tá achando aí do antiharted? Pessoa que nunca viu o antiharted. Cara, eu tô achando maneirinho. Maneirinho? É legal de jogar... Sim. Que? Só isso? Eu não sei nem onde eu tomei a bala pra eu conseguir devolver. Então, eu tô achando maneiro... Ah, não, calma aí, eu tava olhando uma live aqui de Fall Guys na outra tela. Achei que era o Uncharted. Ih, pera aí, tem uma arma foda aqui. Não, realmente Fall Guys dá um pau nesse jogo. Isso é verdade. O nosso controle é 399. É verdade. O controle do Xbox é 580 mil. Sendo que o Xbox não tem a logo do Playstation. O do Xbox não tem a logo do Playstation, então não vale. Então é podre. Amazon escreve certo por Lia Storch. Tá falando que a Amazon é Jesus? Tá porra! Sim. Foi hype. Eu acho que ia ser cringe demais, cara. O Defante lá no começo do Juscelino Cubicast... Eu acho que tu se cagar inteira ia ser cringe, mano. Ele chamou... Ele chamou o cara... Não, mas o... Não, mas o... Cara, o Defante no começo... Claro. Eu... O Defante no começo do podcast dele... Cara, o G não consegue falar. O Defante... Não vou falar. Deixa eu falar que os Uncharted é melhor que os Tomb Raider novos. É, tô falando do Tomb Raider novo. É machismo? Não faz isso, Lidon. Não, cara. Agora que tu falou assim, parece que tu tava pensando só nesse ponto. É, eu acho que era nesse ponto. Ué. Você já tem aí, ó. O BRK Sedu que me arrumou os contatos pra conseguir o Resident Evil 4 Remake. Esse cara... É mesmo? Aham. Ah, é sério? Sim, ele que me arrumou. Eu pedi pra ele. Eu pedi pra ele. Caralho, que babaca, cara. Eu não sei do que tu tá falando, cara. Sério, só que é um babaca que esqueceu de convidar o BRK Sedu. O Vitor tem contato com o BRK Sedu também, aí... Caralho, mas isso é muito zica, hein? Ele é a mãe gente fina. E você nem agradeceu. Eu agradeci. Nossa. Ele que não ligou pro meu agradecimento, só porque eu mandei faduculo depois. Eu não entendi. Safado de compaixão. Qual é o BRK Sedu? Tipo essa, mano. Primeiro amamenta o guri, depois não quer ver o saco dele. Ah, para. Mas aí, tu é armamentista, gente? Ou tu é armamentista? Eu sou armamentista. Qual a idade máxima que tu pegaria uma mulher assim? Qual a idade máxima? 400 anos. Cara, eu só quero saber essa porra dessa resposta. Eu tô esperando dentro do Resident Evil. Não, não, não. Resposta séria. Na sinceridade. É, peraí, peraí, peraí. Resposta séria. Mas eu acho que dá para pesquisar os assuntos mais pesquisados no Brasil no Pornhub. Procura aí. Porque eu tenho certeza... É, procura lá no Pornhub. Eu acho que vai ser tipo... A pesquisa informou que a palavra hentai é a mais usada nas buscas feitas por brasileiros no sul. Para! Mano, não duvido. Sabe o... Brasil! Ah, eu lembro que eu vi esse negócio mesmo. E era tipo... Viu, hentai? Brasil! Era tipo tudo sul-americanos que hentai era mais pesquisado, mano. Eu vi isso mesmo. Ah, glória a Deus! Glória a Deus! Brasil! 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 Uuuu! 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 Primeira coisa pesquisada. Hentai. Segunda. Brasil! Caralho! Brasil é patriota. Abaixo de hentai ele é patriota. Qual é a palavra? É... Jean? Amador, gostosa, caseiro, coreanos e irmão... E mãe do Jean. Você tá falando que minha mãe tá abaixo de coreanos, velho. Qual é? Não, não tá em ordem aqui. Tá dizendo que são só outras palavras que não tão no top 10, tá ligado? Mas elas tão ali no top 20. Ah, bom. Que isso, cara? Que isso, cara? Mostrando todos os meus dados, mano. Que é? Que porra é essa que ele andou jogando? Cuxado. Até quando? Ó o bug sinistro que eu encontrei jogando Need for Speed. Unbound. Ó, tava ali jogando de boa. Que tá jogando Need for Speed? Que isso? Todo fodido. Mais um jogo roxado aí, ó. Easter Egg que eu achei. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso, pô? Ó, não. Ó essa play. Aí depois vocês falam aqui. Não, 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 não. É play motivando. Ó essa play aqui, galera. Ó, o Sark platinou o Tony Hawk que é 0,1% de pessoas platinadas. Pensagem excluída por Rodrigo. Que aconteceu ali? Era um... Era um... Era um... Não, pior que era um... Era um clipe. Porque eu mandei duas vezes sem querer. Mano, esses bichos são bichos bizarros. Mano, bichos bizarros. Que o Jean chamou de mendigo. E falou que é assim pra ele. E esses mendigos, cara, eu acho que é o único. Que isso? Que isso? Você tá me imitando. Que isso? Tá me imitando? Eu sou gay. Eu sou gay. Eu liguei. Eu liguei. Ah não. Ah não. Ah não, ele não se afeta. Ah não. Ah não. Ele tá de boa com ser afeminado, cara. Ele tá de boa com ser afeminado, cara. The interesting touch led. Pregueira. Pregueira. Que bosta! Que bosta! Que bosta! Ih, eu esqueci de jogar. Caralho, é o efeito épico. Personagem parada. Personagem parada. Personagem parada. Cara, no Assassin's Creed, o personagem principal, quando ele ia passando pelas pessoas, ele passava dando aquela desviada, tá ligado? Ele vai cutucando os ombros geral assim. É, ele ia desviando de cada pessoa e ele passava muito encostado desviando. Cara, uma boa época da minha vida. Em lugares cheios eu andava exatamente desse jeito. Puta, que pariu! Eu também ficava tentando correr igual o Nuno. O cara é tipo o Naruto. O cara que corre que nem Naruto, só que do Assassin's Creed. Tá postando um vídeo nesse momento? Ah, ô cara. Não, porra. Dos nossos... A gente posta vídeo? Aí falou demais. Quê? Tá gravando, cara? Tô falando aqui do Pinto, do Harrison Ford, mano. Ia ser incrível se todo esse tempo eu nem soubesse que isso aqui é um canal que tava sendo gravado. Olha, é bem melhor o fato dele enfiar o Pinto inteiro junto com as bolas. Outro motivo de ter uma bola esticadora igual do Jovem Nerd. Ele pode ir ele mesmo. Igual do Jovem Nerd. Igual do Jovem Nerd. Tu só explanou quem era agora. O jovem que começa a Digital Wars. Tu não ama tua mãe. Tu não ama tua mãe. Pra todos os lados. Tu falou que ama tua mãe. Quanto que eu falei que eu amo a minha mãe aqui? Toma tua mãe. Eu não. Você tá achando que eu sou esses filhinhos aí que ama a mãe? Mano, aí a mãe do Jean com o ouvido na porta chorando. Mó escuro assim, ó. Só abaixa a cabeça triste. Mó Pixar. Pixar style. Não, ela abaixa os dois braços tipo lá embaixo. A coluna inteira que nem um desenho animado e sai. Olha lentamente assim pra baixo. É ironia, mãe. É ironia. A mãozinha na maçaneta assim começa a escorregar assim. Mano, tu vai ver a ironia que ela vai meter no teu cu. É ironia, mãe. Que isso? Qual é o que tu falou? Como é o nome em português, Jean? Xochota Redemption? É... Xochota Redemption. Bruh. É... Um sonho de liberdade. Galera, vocês já viram o Xochota Redemption? É do Steven King. Vocês acreditem se quiserem. Tá, então... Por que que os caras já não fazem logo um controle que tem literalmente o formato de uma mão assim? Uma luva. Eu acho que eles deviam te contratar, mano. Não, na moral, por 500 reais eu acho que tu podia muito bem fazer um formato de mão assim. Tu enfia umas luvas assim que encaixam no... Ia ser lindo. Ia ser bem maquetável. No controle, tá ligado? O controle tem dois buracos assim que tem o exato formato da tua mão feito em cera que tu envia pra empresa. Aí eles transformam em 3D e aí vendem. Dá o mesmo preço, cara. Juro, dá o mesmo preço. Você só pode descontrole de vocês aí. Descontrole de milhões. Não, não. Eu não gostar desse moinho. Eu posso usar... Por causa do meu... Do meu litro eu posso usar... Do servidor erótico. É. Fala o nome dos servidores aí. Caramba. Cara... Noites com Brunas Gonçalves... Brunas Gonçalves. É... Brunas Gonçalves. Noite... É a prima do Bruno Rataki? Noite com Bruno Rataki. Sweet Kate, Dreamland e Girl Central... Noite com Bruno Rataki. Noite com Bruno Rataki. Não. Ah... 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 Esse eu fiquei interessado. Cês sabem, né. Que o que fodeu a mente daquele garoto lá... Era o... Foi o Transformers, né mano? O cara lidar com atuar com robôs alienígenas gigantes Claro que vai foder a mente do rapaz Vai começar a comer gente Achar que comer gente é normal O Nathan Drake vai ser revelado no 3 Um pouco da infância dele E ele era um garoto de rua Um ladrão safado Ele era um ladrão safado Aí cara, chegou o Sullivan Velho safado Ai que me dá spoiler Cara, isso não é spoiler Cara, é Uncharted Mas eu também A história não queimou a profundidade Ele continua Gospir, velho Não, eu falo cuspir Com C Ah, cuspir Eu já achou que o Igor era um cú Eu tô na espera, até hoje Eu comemoro a participar aqui, tá ligado É, eu acho que eu me cago nas calças Cê é louco, mano Só por isso Não tem nenhum motivo, né Nem porque, tipo, tu é muito fã Tu só vai querer se cagar nas calças na frente do Cauê É teu sonho Eu prometi pra mim mesmo Que o dia que isso acontecesse Eu ia me cagar em Deus Eu tenho que fazer isso Cauê, me desculpa É tipo o Monark olhando pra TV e falando Passou Isso ia ser muito cringe O Gê, tipo, para o programa Passou Na moral, a gente tá numa conversa super maneira Pela primeira vez na vida Assim, a gente tá numa conversa muito foda Aí o Gê para o programa com o Cauê Moura e fala Cauê, me desculpa Sério, me desculpa Aí a gente, tipo, o que é isso? Mas eu prometi Fica mó silêncio Eu prometi, eu prometi Hã? Não, eu prometi, cara Eu prometi Eu vou... Eu tenho que me cagar na tua frente, Cauê Aí começa, tipo, um burburinho Assim, um negócio Que isso, cara? Do que ele tá falando? Aí o Gê começa Começa a fazer uma cara e boca, tá ligado? Tipo, sentado mesmo Ele liga a canta Ele liga Ah, tá isso Na vida real É, não Na vida real Não pode cast style Assim, o Gê sentado Assim, olhando a cara do Cauê Moura Fazendo umas caretas Assim É o JF Não desce a letra Não desce a letra show Não desce a letra show Não desce a letra show Mó cheirão Mó cheirão E o Gê, pô Desculpa, sério, cara Desculpa, sério É sério Eu não queria ter que fazer isso Mas eu prometi, cara É sério Foi mal Aí o Monaco falou no Paçoca, mano É igual o Gê, o Monaco falou no Paçoca, velho Acho que o Gê sempre esteve jogando o Hawke pros leões aí Na verdade ele é que era Furry, mano Eu acho que... Tá maluco? Cara, eu declaro guerra a todos os Furries Tu vai fazer isso mesmo? Tu quer declarar? Eu me declaro Furry? É, tu viu? Eu me declaro Furry Eu falei que eu declaro guerra a todos os Furries Eu já falei, se eu entrar na comunidade Furry Eu tenho que completar a minha frase? Você tá falando que eu li a Bíblia errado, mano? Caralho, cadê? Eu li igual mangá Começou horrível Aí o Jesus morreu Aí ele reviveu Aí ele ficou criança Que nem o Goku Caralho, Dragon Ball Z A Bíblia é o contrário, mano É verdade É, mas é Ah, eu já deixei o Victor falar, né Já joguei a toalha Sério, que parte? Eu não consigo ver nada Eu sou assim Quando eu tô na sauna Eu jogo a toalha Tô de pau de fora numa sauna Um monte de macho te olhando Por que não, cara? Ah, eu acho que é justo Tem uma sauna, mas na verdade tu nem entra de toalha Se tu tiver no Japão Se tu tiver no Japão Tu não pode entrar na... Sério? Vocês já foram numa sauna? Eu já ouvi É bom Os caras entram naquelas águas termais lá no Japão Óbvio que não Em alguns lugares Eu já fui numa sauna, cara Já? Já, eu e meu primo Suspeito Tu tá falando sério ou não? Pior que é real, cara Pior que é real Mas não rolou o troca-troca Rapaziada Não rolou o que eu queria Mas tinha uns machos lá, mano Tudo de toalha, tá ligado? E eu me segurando pra não olhar pra debaixo da toalha Com o Logameplay, mano E eu nem tô falando do jeito que a gente fingiu que tava brigando Tem uma razão pra ele nunca mais ter voltado, cara Ele falou que jamais vai olhar a nossa cara de novo Acalmou os joelhinhos dele Tudo começou numa live do Jean Que ele entrou do nada Falou, vou te derrotar, Jean, em todos os jogos Aí o Jean nada, eu sou o fodão Aí o Jean foi amassado em três jogos E ligou uns amiguinhos dele aí Uns grupos aí Partidos populares, digamos assim Cara, eu meti uma trollada nele Cês sabem qual que é a nossa última trollada? Tudo os dois Baleia azul Azul baleia Meu pulso tá marcado com a Jesus Tem um momento que o Cebolinha fica chamando o... O Cascão pra pegar um no Bilal do outro, cara Isso daí é escrito das mãos do Maldito Souza, cara No canal favorito do PewDiePie Ah, gente, já começou a gravar Que porra é essa? Tava treinando aqui, cara Tava treinando o quê? Não, faça o meu favor Nada, nada demais É ridículo É o meu, é o meu, eu vivo de bico Que isso? Que isso, cara Tem mulher que bate no peito e fala Eu sou puta mesmo Redcast? Sou puta mesmo Eu trabalho na noite Que se foda Bem-vindos a mais um Redcast Tem quem pague Eu Tem quem não pague Eu Quando não tô afim Redcast Tem quem só olha o Jean No Rednerd Ai, que nojo Mas era Mas nenhum desses primos aí Sinceramente Não rolou troca-troca Ah, óbvio Ah, mano, esse é o que é o mais chique Ah, bom Só que eu tô um pouco desacostumado, né, mano Contudo, tava jogando jogos mais recentes É, Kid Bengala The Game Esse jogo aí é pica, hein Vai ganhar o gote Isso foi de propósito? Esse jogo é pica? Tá barra minha lisa, né, né? O Victor tem pentelhos lisos, mano Eu creio que minha barba não é lisa Tua barba é lisa, ou Jean? Ah, minha barba é lisa quando eu passo esperma, só Caralho, que desnecessário Isso foi bem desnecessário Vai se fuder Jean, olha o que eu mandei Olha o que eu mandei aí pra ti no geral Que isso, mano Mano, quando eu seguro L1 Eu consigo levar dano Ah, que porra é essa, cara Não, me descreve isso Me descreve isso que tá no YouTube agora Descreve essa thumb, por favor Como depilar a virilha e o ano sozinha Usando gilete e máquina de... Três pontos Não quero ler mais Cara, e a thumb? A thumb é ela de batom Olhando pro lado, assim Um emoji com amor, tá ligado? Um emoji com olhos, com coração Sim Embaixo, meu passo a passo de depilação, sei lá E do lado Ai, caralho Ele foi expulso O sistema me impediu Caramba, rapaziada Nunca vai saber Eles tão querendo me silenciar Ih, caralho AAAAAAAA AAAAAAAA TEM VAGINA TETA VAGINA TETA VAGINA 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 TEM VAGINA TEM UMA VAGINA NA VAGINA Acho que agora deu pra entender muito bem Nossa Esse é gírio é pra o que, meu amor? Pra quando a mulher raspa a buceta, ela porceta do outro Porra, que linguagem é esse, cara? O que não faz sentido, porque ela raspa e ela não cruza Rapazinho, eu queria muito raspar véu pro meu parceiro, cara É isso aí, rapaziada Deus Eu fiquei com duas bolas e Não, quatro bolas, praticamente Isso é muito grande, mano. Cara, sério, tava enorme de verdade. O tamanho da azulinha, 40cm cada. É verdade. Não, era 20cm de saco, tu falou, cara. Por que você não deixou pra se aparecer, cara? Cara, eu não consegui ir pro trabalho. Olha aqui, eu tenho quatro bolas, chefe. O que acabou sendo bom na época. É o quatro bolas do Ben 10. Pior que na época isso acabou sendo bom, porque eu não tava gostando do trabalho. Eu pude trabalhar de casa, foi ótimo. Mas... Mas tu teve que mostrar a bola pra falar que você tava... Uma boa pergunta. Será que os caras só me acreditaram? Será que eu posso começar só a meter esse louco? Gente, ó, eu tô com... Gente, não posso gravar o Jogando Foda-se. Tô com uma quarta bola. Quarta bola. Tô fazendo mais duas bolas. Tô com uma quarta bola e os caras ficam muito confusos. Tô com a quarta bola. Rapaziada, cresceu uma quarta bola em mim. Olha o nome do cara, Maníaco. Maníaco. Eu não sei se foi tão legal de assistir. Simpsons, David Simpsons. Ou Molecule. Mídia Molecule. É Bruce Lock. Carlos Ferro. Gostei. Deve ser brasileiro, hein, Carlos Ferro. Esse daí leva ferro. Pontes. Caralho, o Haddad! O Haddad participou! Teclado tá branco. Ah, mano, mas esses jogos eram os melhores. Caralho, olha isso. Que infeliz. Meu teclado dessa época segue branquinho, mano. Nunca entendi o que a galera falou que ficava amarelado. Vamos lá, vou passar agora, antes do final do episódio. Tem um monte de gente aí, é, fresca. Fresca do visual. Caralho. Só abri o portão, mano. Ah, não dou nada, mano. Tem um monte de gente aí, ó, fresca. Tem um monte de gente fresca. Que, que, ai, o meu teclado tem que ser branco. Cara, o Victor transformou o teclado nele no teclado branco, gamer. Sem necessidade de pagar mais. É, não paguei nenhum real. Que foi tudo orgânico. Tendo um saco que tem essa possibilidade. É, uma mulher até entenderia ter esse tipo de crítica aí perante os... Ai, meu burro! Eu também fazia um desafio com meus amigos de escrever redações sobre assuntos ridículos. Roleta Russa. Fazia um desafio com meus amigos. O pior é que era mais ou menos isso, cara. Caralho. A gente inventava temas, jogava numa sacola, tu puxava da sacola um tema aleatório. E um dos temas era se matar. Ficava três temas e aí escrevia uma redação com isso. Depois puxava o pico do amigo. Depois puxava o pico do amigo. Cara, mano... Já tô até anotando o tempo aqui do vídeo. Eu ia falar que... Essas pessoas aí do BBB, participantes do BBB, na hora que for a meteção, para de pôr um cobertor por cima, cara. Perpervio serve pra uma coisa, porra. Para com essa porra de ficar querendo esconder, cara. Você tá na casa mais vigiada do mundo. Então não esconde, tô fudendo. Seja sincero com o seu público. De site que eu leio a Bíblia, sai, que tu deve saber disso. Poxa. Mano, bíblia.com. Sai pra vida, porra. Vai numa igreja, vai lá e chega no padre. Padre, eu preciso de ensinamentos. Me fala sobre a Bíblia. Sobre o quê? Sobre o quê? Sobre o quê? Quantas vezes teve férias na Bíblia? Eu também não hypava. Buceta alert! Buceta alert! Bolsonaro is dead! Caralho! Bolsonaro is dead! Bolsonaro is dead! Yes! Que isso? Yes! Ele tá subindo os emojis? Ele sobe os emojis do oh my god. Ele tá subindo o emoji tipo, bota na mãozinha assim. Que imersão. Deve ser nessas válvulas. Porra, só tem alguém tocando uma aí, hein. Ih, caralho, tem um demônio risonho aqui. Fodeu. Ai meu Deus, que isso? Ah não. Visitas indesejáveis. É uma música de entrada. Cara, a gente tá gravando em três dias em sequência e... e eu tô saudável com isso. Bruh! Eu tô saudável com isso. Que merda por isso? É, deve ser na real. É a fruta proibida que todos querem. Eu sou o pesegão da tua mãe. Da porra que é horrível. Que coisa horrível esse pau. Que isso? Hoje é dia das mães e a gente falando um negócio... É verdade. É dia das mães e olha os caras, mano. Devorando o porquinho pro povo. É um carneiro assim, decapitar um carneiro. Não posso decapitar um carneiro agora. Pesadão da porra. Cara... Cara, eu juro que eu dei um peido mental pra responder uma mensagem e quando eu consegui... Eu tô falando bosta. Eu tô falando bosta. Eu só tô falando bosta aqui. E ele ouviu, ainda bem, né? Porque a trollagem era, tipo, arrancar a roupa dele e deixar ele de cueca lá fora. Putz, eu tô... Esse é o seu primo. Meu primo, ele ouviu os cara planejando e enterrou uma roupa. Aí ele falou, abre aqui, abre aqui. Aí eles olharam pelo olho macho e ele tava de roupa. Aí, como que tu tá de roupa? Aí ele tinha enterrado uma roupa. Porque ele ouviu. Caralho, o maluco é um gênio. Ele é um gênio, mano. Eu lembro-te até hoje. Caralho, mas que família maldita. É, eles são tudo assim. Pior que esses caras gostosos, mano, eles sempre deixam a calça bem baixa, né? Pra mostrar a testa da virilha. Ai, eu fico num tesão danado. Tu não acha estranho que naturalmente nasce um negócio que tem a perfeita forma? Como se fosse uma costura mesmo no teu saco? Você sabia que os homens neandertais tinham zíper ali? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Os neandertais, eles tinham mais tecnologia no saco do que a gente fez. Sim, eles tinham zíper no saco. Aí a gente evoluiu pra não... A gente não precisa, né? A gente tem calças com zíper. Tu tá dizendo que o zíper foi criado com base no zíper que tinha no saco dos neandertais? Acharam fósseis dos neandertais aí e pegaram o zíper lá. Como é que ele criou o Indiana Jones? O George Lucas é velho, mano. Será que ele deu de uma mapa o Indiana Jones? Ele... Nossa! Então o ator do Indiana Jones é filhote dele mesmo. Acabou! Ai, caralho! Que susto, cara! É verdade. Ela ganhou um Oscar e é verdade, cara. O Luan Gameplay cagou numa garrafa e depois bebeu achando que era Nescau. Pior que isso daí nem é mentira, cara. Quando ele tava jogando God Ragnarok, ele não queria parar. Soltou a diarreia explosiva. Aí aproveitou que tava... É, aproveitou que tava com cocô mole, tava com diarreia. Ele contou isso num episódio aí, só que a gente tava ocupado brigando e nem prestei atenção, mano. Então eu acho que foi isso daí que ele contou. Ele cagou diarreia mole numa garrafa pet. Aquele jato de cocô dentro da garrafa pet. Não, e ele ainda cagou numa garrafa de Nescau, mano. Não, e ele cagou numa de Nescau, mano. Nescau, mano. Ele achou que era um Nescau numa garrafa pet. Exatamente. O parque da mesa dele que cheiram de merda. Foi a desculpa que ele deu, pelo menos. Ah, que nóis. Cara, mas vocês nunca acordaram todo babado? Ele era agente do Cellbit. Agente da FBI do Cellbit. Caralho, por isso que o Cellbit é um gênio. Ele ficava toda hora falando pra mim, troca essa, literalmente, essa foto de merda. Nenhuma empresa vai querer trabalhar com ti com isso aí. Nenhuma empresa vai querer trabalhar com ti com essa foto de merda. Aí hoje em dia, merda em todo lugar. Emoji de merda. E hoje em dia, todo mundo caga. Todo mundo é um merda, menos eu. E eu tava lá antes. Mentindo cores diferentes. Bebop, bebop, bebop. O vídeo acabou. Vou me matar. Caralho. Já era. Mano, foda-se Tron vai cometer suicídio. Foda-se. Dezessete, o centro da câmara. Volta. 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 Dezessete. Fala alguma coisa engraçada aí pra acabar. É... Parada que só acabou? Não, fala uma parada bem engraçada. Uma mansão do Drake tem cheio de esperma. Uma mansão do Drake. Quê? Nossa, era melhor ter acabado antes. Eu vou esperar um pouquinho pra ficar estranho. Mas isso é verdade. O Drake... O Drake, ele é o maior putão de Los Angeles. Do edredom. Te pego de igual. Levo pro bailão. Tô com o do ar. Peça que ama, tô ferendo. Tô com o do ar. Mina que engole benga. Tem o do ar. Mão que faz a diferença. Mão que faz a diferença.